Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa mais uma vez com vocês. Hoje eu conto com a presença, puxa, não tem nem como qualificar, da Marena Salles. Ela é autora desse livro, Marcos Salles, Uma Vida. Aliás, coautora, né, Marena? Porque foi um trabalho junto com Vicente Salles. Ela é a viúva do Vicente Salles e a guardiã de um tesouro que não tem preço, gente. O material todo do Vicente Salles está aos cuidados dela. Ai, graças a Deus que estão aos cuidados dela. E aí, Marena, te agradeço por tu ter achado um tempinho para a gente bater esse papo. Há uma história aqui, gente, no livro, que diz respeito ao Cemitério da Soledade. E aí, esses dias, eu fiz um vídeo contando, né, Marena? Uma história envolvendo o Cemitério da Soledade. E aí, a tua memória, na hora, ativou. E aí, tu lembrar-te da história que está aqui no livro, gente. Mas, evidentemente, nós vamos fazer de modo mais luxuoso, acompanhando o registro visual e aqui, da narração da Marena. Marena, muito obrigado, viu, por participar desse momento aqui no canal. Estou muito emocionado de ter a tua companhia. Sabes que eu tenho muito carinho por ti, essa distância, né? Parar Rio de Janeiro, puxa, complica, né? Mas a gente sempre está se falando e agora a gente está se vendo. E, batendo esse papo aqui, fica à vontade para contar a história. Ah, antes disso, Marena, dizer para o pessoal se inscrever aí no canal, né? Ativar as notificações, deixar o comentário, um recadinho carinhoso, quem conhece a Marena, né? E aí a coisa vai. Marena, o momento é todo teu. Paulo, antes de eu começar a falar da história, eu quero tirar uma confusão, que é o meu sobrenome de solteira, é Salles, e Vicente também é Salles. Isso gerou uma confusão enorme, porque eu tenho minhas origens... Meu pai era do Pará. Meu avô, meu bisavô... Meu bisavô era de Cametá, um engenheiro importante, Marcos Pereira Salles, que fez várias obras. Meu avô foi médico em Belém do Pará e cuidou, inclusive, do Carlos Gomes. Um dos médicos cuidou do Carlos Gomes. E meu pai foi criado e estudou violino com Sartes. Muito bem. E meu pai deixou escrito Memórias. E eu, junto com o Vicente, nós reunimos um livro, resolvimos fazer uma biografia dele, que resultou neste livro, Marcos Salles, Uma Vida. E ele conta memórias do pai dele, meu avô, Marcos Mecenas Salles. E meu avô tinha acabado de chegar no Pará. Papai nasceu em 1885. E ele, logo depois, em 1886, foi para o Pará e começou a atender as pessoas na questão de medicina. E, uma noite, ele foi chamado para atender uma velhinha. E que era fora um pouco de Belém, na época em 1886, era completamente diferente. E ele foi lá, velhinha, atendeu a velhinha, mas voltou tarde da noite, que demorou, que houve uma série de problemas. E, na volta, ele passou por trás, naquela paredão do cemitério da Soledade. Bom, ele tinha um charreteiro com dois cavalos que levavam ele para todo o lado, o seu José. E vinha andando normal, ele dormia na charrete, já tarde, cansado do trabalho. E, de repente, o charreteiro passou. E estalava o chicote para os cavalos andarem, não? E começou a xingar alguma coisa. Meu avô, naquela época, por causa de assalto, andava armado, que era normal. Pegou o revólver dele, tirou e saiu da carruagem. Olhou, tinha uma mulher no meio da rua. Ele apontou a arma e disse, sua senhora, sai daí ou eu atiro. E ele perguntou, o que está acontecendo? Se essa mulher não sai, os cavalos não querem andar. Eu já fiz tudo, os cavalos andarem, passar pelo lado, não vai. Aí, o papai pegou, o vovô pegou o revólver e apontou para a mulher. Aí, a mulher foi andando calmamente para o paredão e desapareceu no paredão. Aí, meu avô levou um susto, o charreteiro falou, doutor, eu não sabia que aí tinha uma porta. Vamos olhar? E os dois foram lá, não tinha porta nenhuma. E voltaram para a charrete e eles só feiram. Os cavalos saíram andando. E foi essa a visagem do meu avô. Aí, o vovô pergunta, disse, eu estou sonhando? A gente sonhou. Ah, seu doutor Mecenas, eu acho que foi um sonho, porque não é possível ter acontecido isso. Olha, Marina. Então, a história é essa. Eu me lembro do meu pai contar isso. Aliás, o teu pai contava muitas histórias, não é, Marina? Muitas. Tu lembras de uma outra que tu queiras contar? Lembro uma outra. Era do meu avô. que ele tinha uma lenda lá perto da igreja de Nossa Senhora da Paz, ali na rua da igreja, a igreja Rua Nossa Senhora da Paz, que às duas horas da manhã passava uma charrete monstruosa, que era uma coisa assim enorme, que todo mundo tinha medo de olhar. Um dia, meu avô ia jogar lá num clube, que eu não sei era onde, e voltou e passou por lá e estava com o empregado, junto, que acompanhava ele, eles vinham andando a pé, disse, vamos esperar passar essa carruagem para ver o que é isso mesmo? E se sentaram escondidos. Daí a pouco o empregado vira para ele assim, doutor, olha, está vindo a carruagem. Aí o doutor fica assim, peraí, vamos ver, vamos ver. Aí da época vem a carruagem, realmente, quando passa junto dele, é um monstro que se projeta pelas árvores, nas mangueiras e tudo, e vai andando. Mas, de repente, que ele olha, volta ao tamanho normal. Aí ele raciocina, não, a projeção da coisa é a sombra que o lampião da rua projeta a charrete contra as paredes e faz aparecer uma coisa enorme, tentando desmistificar a história da charrete fantasma. Olha, só não deu para solucionar a visagem do Soledade, né, Marena? Não, essa não deu. Olha, Marena, o teu avô era destemido, né? Parece que isso aí passou de uma geração à outra, né? Me contar-te antes, em off, né? Uma história do teu pai também tinha esse perfil de ser um desvendador de mistérios, né? Tu me contas aquela? Conta aqui agora para a gente, né? Aquela da casa mal-assombrada, né? Ah, era o seguinte, ali perto que ele morava na rua Generalíssimo Deodoro, perto da igreja de Nossa Senhora da Paz, perto da praça mesmo, né? É de Nazaré, Marena, de Nazaré, né? É, Nazaré, desculpa, eu falo da Paz, desculpa. É porque tu vives muito teatro, né? Muito teatro na tua história. É, muita, muita coisa. Depois eu tenho uma coisa para falar no teatro, fora dessas coisas todas. Legal, legal. Marena, esse momento aqui é nosso, vamos bater papo. Eu recebo os amigos aqui, Marena, é isso mesmo, é conversa entre amigos e quem tiver interesse em acompanhar a gente, é muito bem-vindo, todo mundo é convidado, mas o papo aqui é nosso, né? Então, fica às a vontade. O seguinte, papai, então, era garoto, né? Criança, iam todos brincar ali no Lago de Nazaré. E ficavam brincando, ainda tinha aquela, o pavilhão de vesta. Ainda era a época do pavilhão de vesta. E ele tinha uma casa, mais adiante, que era em ruínas, que era tida com uma assombrada, que aparecia almas do outro mundo, aquelas coisas que corriam por lá. E os garotos iam de vez em quando lá dentro com uma vara, entravam dentro e botavam lá no teto, assim, sacudindo a vara, e a vara agarrava o negócio, eles saíam correndo, que era uma alma que tinha agarrado a vara. E um dia o papai se encheu de coragem e entrou dentro dessa casa com a vara e sacudia, sacudia, nada, nada. De repente, ele saiu correndo, porque agarraram a vara. Agarraram a minha vara e todo mundo disse, não te disse que tinha fantasma ali dentro? Então, ele ficou apavorado. Anos depois, aí foi esclarecido o negócio. Eram os morselos que moravam dentro do teto da casa. Era um bando de um morcego que, quando eles balançavam, batia no ralo. Atraía, né? E aí, assim, o movimento também atrai o morcego, né, Marena? É, porque ele não tem olhos, você sabe, né? Ele vai pelo som, né? Aí, então, ele vai atrás do som e... Mas, Marena, quantas e quantas histórias que circulam na cidade talvez não tenha esse fundo, né? Mas nem sempre o teu pai estava ali para tentar desvendar, né? Isso é de 1890, porque ele era criança ainda, 90 e poucos, porque ele é de 85, devia ser final do século XIX. Há outra coisa que a gente tem que pesquisar. O primeiro clube de futebol, você vai ver aí no livro, tem a foto dos coisas. Eu tenho a impressão que foi feito dele. Eu não me lembro agora a Parna. É logo no início. E eu tenho um documento que nós não acrescentamos aí, que depois eu vou te mandar, vou procurar esse documento, que dá o nome do pessoal todo assinando uma homenagem ao papai, que foi ele que fundou esse time de futebol em 1906, eu acho. Puxa! Que o outro vem, parece que em 1911, né? O primeiro time de futebol de Belém. Mas foi coisa pouca, pouco tempo, em 1908, ele foi para a Europa, né? Marina, o livro é muito rico em documentos fotográficos, né? É muito bacana. Muito legal. Ele fala até da minha família, porque aí foi Vicente realmente que escreveu e pesquisou a minha família por parte de mãe. Marina, tu ias contar uma coisa do teatro. Ah, ia sim. É o seguinte. Gente, em 1908, papai tocou com o... Peraí, era um pianista importante daí, o Paulino Chaves. Foi o recital de despedida dele de Belém, que ele ganhou uma bolsa para estudar na Itália, que o Sartre deu, né? Aí o que culminou ele foi estudar com o irmão do Sartre, em Bolonha. E então ele fez um recital com o Paulino Chaves. Na década de 60 ou 70, quando o Altino Pimenta era diretor do teatro, eu fiz um recital, violino e piano, com obras de papai, tocando no Teatro da Paz. E agora, quando eles lançaram aquele livro Amigo Vicente, a Mariana tocou a fantasia do Menelio Campos com a orquestra. Então, três gerações que tocaram no Teatro da Paz. Poxa, Marina. Essa é a história que eu queria contar. Na verdade, a tua família se dedica à arte, né, Marina? Tem muitos músicos, né? O Vicente Salles é uma categoria à parte, né? A gente se dedicava a tanta coisa. Não, porque tinha a irmã do papai, irmã do papai que era cantora de ópera, a Marieta. E que uma vez eu nunca vi cantar, porque quando eu nasci ela já tinha uma certa idade, né? Quando eu nasci, o papai tinha 53 anos. Eu sou filha do segundo casamento dele. E a tia Marieta era cantora. E o Valdemar Henrique, uma vez conversando comigo a respeito dela, ela falou que ela tinha uma voz maravilhosa, que era incrível. Tinha o outro irmão do papai, que era o Camerino Salles, que depois mudou para a Bahia, ficou na Bahia em 1908, quando o vovô morreu, eles foram para a Bahia. E ele foi aluno de violino do papai e lá fundou. Fez um trabalho de música em Salvador, muito importante. Então, a família toda é ligada à música. E o papai era primo do Mecenas Rocha, eu não sei por que lado, e também do historiador que tem aquelas ruas de Belém, que fala sobre ela, ruas de Belém. Ruas de Belém é o Ernesto Cruz. Ernesto Cruz. Ele era primo. Ernesto Cruz que escreveu, inclusive, já que a gente estava falando de futebol, escreveu a história do Clube do Remo. É um livro imenso que tem. Puxa, Marina, mas olha quantas conexões, não é? Isso, exatamente. O pessoal não sabe que a gente tem, do meu lado, tem uma função de conexões. Então, eu me considero atualmente mais paraíso do que carioca. Acho que tu és parioca, não é? Ótimo, parioca. Olha, Marina, a gente começou essa conversa pensando na história das assombrações, não é? Mas o papo está tão gostoso, Marina, que eu vou abusar um pouquinho e vou te perguntar. Pode. Vou te pedir para tu falares das tuas memórias envolvendo a Eneida de Moraes. Ah, Eneida. Já que citaste o Waldemar Henrique, aí a Eneida já veio aqui na minha cabeça, não é? É. Eles eram amigos, não é? A Eneida é o seguinte, quando eu comecei a namorar a Vicente, que foi dia 4 de janeiro de 64, ele esteve conversando com a Eneida. A Eneida não falou nada. E no dia 15 de fevereiro, ele me pediu em noivado, que era aniversário de minha mãe, para a gente casar em junho. Mas aí, com 64 o golpe, ele ficou atrapalhado financeiramente, porque atrapalhou lá a repartição dele, houve uma opção de problemas políticos ali dentro, por causa do Edson Carneiro, que era do Partido Comunista, e aquilo ali houve uma confusão muito grande até selecionar. Então, a gente adiou esse casamento para depois. E ele, quando falou com a Eneida que ia casar comigo, a Eneida disse, se não, você junta, porque casamento não dá certo, daqui a pouco você para, não fica? E passou o tempo. Ele ficou chateado com a Eneida, com isso. Aí, ele me leva para visitar a Eneida. Foi a primeira vez. Menino, quando eu entro no apartamento dela, lá em Copacabana, tem um pequeno corredor, e logo depois uma sala, que eu olho na entrada, tem uma poção de santos de candomblé. Exu, tudo em metal, aquele trabalhado, uma coisa linda. A entrada da casa era feita com santos de candomblé. Como é? Imagens de... Imagens, não é? Das entidades. Das entidades de candomblé. Eu aí fiquei olhando, porque eu já sabia dessa existência, por causa de várias coisas que aconteceram, que papai me fez ver tudo que era religião possível. que ele estava procurando uma coisa que ele nunca encontrou e estava dentro dele. Então, eu andei num monte de coisas religiosas impressionantes. É uma coisa louca o que eu frequentei. Então, eu já conhecia e... Não falei nada, fiquei quieta. Aí, ela me conheceu, conversaram. Aí, eu, na época, tinha uma mania de ficar mexendo assim nas unhas. Não sei se era por causa do violino, não sei. E ela reclamou. Porque eu tenho a impressão que ela usava algum aparelho para surdez, não sei. Reclamou. Aí, eu recolhi a mão e fiquei quieta, né? E a gente ficou conversando. Eu não me lembro tudo que se conversou. E depois, nós fomos embora. Aí, depois, ela chamou o Vicente e disse, Mariana, com essa... Ô, Vicente, com essa moça você pode casar. Olha, acabou virando aí uma madrinha extra-oficial, né? Exatamente. Bom, eu tive várias vezes na casa dela. Depois de 64, né? Eu me lembro uma vez que eu estava lá visitando e entrou um general. Porque em 64, ela não foi perturbada pela ditadura. Porque ela tinha esse general que protegia ela. porque ela não deixou de ser comunista, né? Então, eu me lembro que eu estava lá e ele entrou. Ué, seu macaco, você veio aqui? Ela falou assim para o general. Aí, eu me lembrei da história agora que, na época, no Rio de Janeiro, tinha uma história que o pessoal inventou, que o quartel general, que era ali perto da Central do Brasil, na Praça da República, o pessoal disse que eles penduraram uma pução de cordas para os generais. tudo subfeito macaco pelas cordas. É molecagem de carioca, né? Bom, e aí a Neida, ele vinha, conversava, depois nós fomos embora. Quando foi a passagem de ano de 1969 para 70, nós vamos lá no dia 31 na casa dela à noite e ela pede Vicente para acompanhar ela até a praia de Copacabana, que não é como é agora. Na época, ela ainda não tinha aquele aterro que eles fizeram lá. Então, para ir para a praia, você tinha que descer uma escada. Ficava aquele muro grande e você descia a escada. e eu vinha barriguda do Marcelo, que o Marcelo era para janeiro, já no último mês, e vinha o senhor subindo e Vicente atrás, me segurando assim. De repente, ela tropeçou e arrumou lá, eu e ela, pelas escadas. O senhor segurou ela e Vicente me segurou, sorte que nenhuma das duas coisas. e ela foi jogar a moedinha dela para ir a manjar na praia. E depois voltou, nós deixamos ela em casa e dia 7 de janeiro o Marcelo nasceu. Eu verifiquei agora a data que o Marcelo nasceu 7 de janeiro de 70. Ela morreu em 71, em abril. E eu fiz uma pequena confusão. E ela visitou o Marcelo com três meses. Ela foi na minha casa visitar e me dar instruções sobre educação de criança. E me deu um livro do escritor francês que fala sobre educação de criança. Eu não lembro o nome, o título do livro, porque está lá em Brasília. E esse livro é dedicado a ela. E ela me deu esse livro para eu estudar e ver a educação como era educação de criança. Eu guardo até hoje com muito carinho esse livro. Está lá em Brasília, na biblioteca. Então, foi essa relação. E depois eu soube de uma outra coisa da Eneida. Na época da... Quando houve aquela última manifestação na Central do Brasil, Projango. Não sei se você era nascido na época. Não. houve uma grande... Bom, uma grande manifestação que o Rio de Janeiro todo foi lá. E foi ela, a Nilce Silveira, que é psiquiatra fantástica. da Silveira. E uma grande violinista, professora de violino aqui, Paulina D'Ambrosio, que fez uma geração maravilhosa, era amiga de papai. Foram as três, já idosas, ver nessa manifestação. Eu soube desse fato, isso em 64, pouco antes do golpe. Aí você viu como ela era... A guerrida. As três eram... A guerrida, todas as três. Então, é um fato que o pessoal desconhece isso, mas eu soube por acaso. Então, Eneida, eu tenho um carinho porque no ano seguinte nós telefonávamos para ela e não atendia. Aí Vicente descobriu que ela estava no hospital. Nós fomos visitar ela no hospital. Menina, ela estava acabando de pintar as unhas, a manicure, isso dentro do hospital, ela exigia. E tinha feito o cabelo, estava toda arrumada e pintada. Incrível que você no hospital não faz essas coisas, mas ela exigia isso. E ela virou para a gente, olha, eu vou driblar a morte. com essas palavras, eu vou driblar a morte. Ela não me pega, porque eu vou enganar ela. Gente, ela tinha uma força, Paulo, a Eneida tinha uma força que até hoje eu me miro nela. É uma das personagens que me dá força para continuar esse trabalho e a vontade de viver. Porque era uma pessoa maravilhosa, de uma força interior, uma coisa que, sabe, que expandia. Então, é essas as memórias que eu tenho da Eneida. E tem uma outra história que eu não me lembro bem, que é Vicente, ela, isso em Natal, com um grande, também, antropólogo, ou pesquisador de lá, foram para a beira do rio tomar cachaça se conversar. Olha, que coisa maravilhosa que eles devem ter conversado. Eu não consigo me lembrar o nome desse homem. É um homem importante, historiador. Olha, Marina, eu tenho lido bastante coisa da Eneida e sobre a Eneida. Então, por exemplo, o pessoal, o Paulo Nunes e a José Belfares lançaram esse livro aqui, que tu ainda não tens, viu? Não tem. É o Terra Verde, de um lado, ele tem outro formato, né? Isso aqui são versos. E aí, do outro lado, são dois em um. O Cão da Madrugada, que é um outro livro maravilhoso, as Trônicas. E daqui a um tempinho, aqui eu já vou aproveitar em primeira mão, vai ter o lançamento do livro da professora Luzia Álvares, que é esse bem aqui. Que é esse grandão aqui, né? Ela trata, olha o tamanho do livro, né? Nossa! Ela trata da participação feminina na política, né? No início do século XX e tem muita coisa da Eneida aqui, a atuação da Eneida na imprensa era, assim, permanente, muito forte, né? Então, ainda não era aquela Eneida que a gente conhece como militante do Partidão, tal, mas aqui já tem um germe muito forte do que ela viria a ser, né? Então, esse livro vai ser lançado em breve. Vou te contar uma outra coisa dela que eu vi ela falar. Ela se formou como dentista, né? Você sabe disso, né? Nunca exerceu, né? Não! Ela contou por que ela não exerceu. O primeiro tratamento que ela foi fazer, eu vi ela falar isso, ela estava tratando do cara e o maxilar desprendeu. Meu pai! O queixo vai lá em cima. Ela ficou apavorada, saiu gritando e chamou outro médico que veio, outro dentista que veio cuidar e ela nunca mais quis mexer, foi por isso. Eu imagino um susto porque solta aqui e vem aqui no chão. É! Ela ficou apavorada e ela não quis mais. Eu não sei se... Eu não sei se existe registro disso em algum lugar, Marena. De repente, é uma informação... Ela contou para mim e para a Vicente. Menina do céu, mas que bacana! Olha, Marena, olha, como eu disse no começo, tu és a guardiã não só da memória agora do Vicente Salles, né? Tu acompanhar-te com o Vicente Salles em uma série de episódios envolvendo a história, envolvendo a cultura, né? Tu acompanhavas o professor Vicente Salles nas pesquisas de campo, né? E isso eu tenho certeza que te marcou muito. Tu lembras de algum episódio assim que tenha sido muito marcante em relação à sua vivência de campo? A história das crianças. A história dos alfanatos. Ah! Outra coisa da Eneida, que eu lembro que ela contou. O Marcelo me lembrou agora que eu estava contando para ele. Ela estava no diário de notícias, ela fazia reportagens. E ela começou a visitar os orfanatos aqui do Rio de Janeiro. Visitou vários orfanatos e fazia. E um dia entrou num que era católico, era um padre, que dizia que quando entrou na casa, as caminhas, tudo lindo, tudo arrumadinho, limpo, coisa. E ela, cadê as crianças? Ah, elas estão passeando. eu quero ver as crianças. E aquela, né? Aí eu não sei os termos que ela exigiu. Aí ela foi entrando pela casa e saindo lá para o fundo da casa e viu uma garagem. Aí ela arrombou a porta da garagem. Estavam as crianças todas no chão em cima de esteiras e de coisa ali e comendo as coisas com a mão. Aí ela publicou, diz que publicou, eu não vi, não sei se publicou. Isso deu um escândalo. Isso ela contou. Ela teve problemas por causa desse padre. Que horror, né, Marina? Ah, mas a Eneida não era de se intimidar para nada, né? Encarou a ditadura Vargas, imagina. Puxa. Ela teve presa, né? E sofreu. Sim, a gente vê nas crônicas dela, né? A tortura e tudo mais. Sim, sim, sim. E é o seguinte, ela era amiga também do Graciliano Ramos e teve presa junto com eles tudo e depois eu conheci a esposa do Graciliano Ramos que trabalhava na campanha de defesa do foco, a Heloísa Ramos. Uma senhora bonita que trabalhava com Edson Carneiro. E tem boas recordações de lá. Puxa, que bacana. Ah, Marcelo, o Marcelo está aí do lado. Marcelo, obrigado por funcionar aí como memória auxiliar. Marcelo é músico renomado, gente. Tem trabalho, assim, importante. Nesse tempo de pandemia, né, Marcelo? A arte tem que se reinventar para continuar, né? É isso. Marina, tu lembras de algum outro episódio que tu queiras contar? Na verdade, a gente está fuçando a tua memória aqui, né? Olha, tem tanta coisa que às vezes eu lembro e de repente some. Meu pai... Das tuas pesquisas... Aliás, do teu acompanhamento em campo das pesquisas do Vicente Salles, tu lembra de um fato assim bem marcante? Bem coisa do Engenho... Eu acho que é Engenho Cafezal. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui, foi em 68. A primeira vez que eu fui a Belém com ele. Nós fomos... Eu sei que eu peguei um barco e atravessamos para o canal Carnapjó. E ele não tem uma Nossa Senhora do Ó, um canal Carnapjó que protege lá o pessoal. Não tem um altarzinho na beira do rio? Não sei, Marina. É. Bom, eu atravessei... Diz que esse canal Carnapjó é perigosíssimo, né? E nós ficamos num sítio de um cara que era um barqueiro, né? E lá, pelas tantas à noite, eu olho o primeiro e vejo um cara brincando com uma obra enorme, um caboclo, né? rodava... Eu perguntei se essa cobra vai ficar... Eu tenho pavor de cobra. Vai ficar solta aqui de noite? Ela fica andando para pegar os morcegos e coisas... Eu digo, essa noite, não! Eu tenho pavor de vocês. Dão um jeito de prender essa cobra. E ele brincou e eu vi ele prender a cobra num cesto. Aí, de repente, virou e disse eu quero pescar. aí a cabocla que acompanhava a gente ela virou e disse não, é perigoso que pode aparecer o povo do fundo do mar e arrastar vocês para lá. Aí, Vicente, não, não, é tranquilo. E ele foi, pegou um caniço com um anzol, né? E a gente chegou no trapiche. Vocês sabem o que é trapiche, né? Sim, sim, sim. Aqui no sul ninguém sabe o que é trapiche. Como é que o pessoal chama aí? Pier? Alguma coisa assim, né? Pier, exatamente. Aí, Vicente chegou e jogou lá o negócio. Daí é pouco. Aí o negócio puxava, ele puxava. A cabocla sai correndo e vai chamar o caboclo lá dentro. E ele vem com um terçado desse tamanho. Enorme! Quando ele chega perto, Vicente consegue soltar. Era uma pedra esponjosa que chegava e não soltava. Aí, o caboclo ficou olhando, ela olhando, a gente começa a cair na gargalhada, né? Porque era o seguinte, a corrente do rio empurrava a pedra. E ele puxava lutando o rio. Brigando para um lado. Aí acabou a pescaria. A gente foi, no dia seguinte, a gente saiu para a pesquisa do engenho cafezal. Paulo, era uma coisa incrível esse engenho cafezal. Tinha engenho, tinha o sumidouro, a casa grande, senzala, capela, era um engenho completo. Que foi um dos frades que eu não sei de que época era a coisa. E nós fotografamos. Espera aí, deixa eu ver, acho que eu tenho até aqui. Eu tenho as fotos desse engenho. Sério, Marina? Eu queria ter separado isso para te mostrar. Deixa eu ver. Isso é tudo foto, não, não, não. Não é isso. Bom, eu não sei onde é que está, está por aí. Está naquela garreta ali, mas até encontrar a gente vai ter... Não, a gente pode marcar um outro momento só para fazer essa exposição fotográfica, Marina. Exatamente. Que legal. Aí o que acontece? Eu vou chegando no Rio, vou fotografando o negócio, pego até a cabocla na finte. Bom, não, não é nessa pequena, é numa coisa maior, deve estar por ali, Marcelo. Marina, então a sua função era de fotógrafa nessa excursão. Às vezes, fotógrafa, às vezes, era ele, tanto que tem uma das fotos que eu fotografo o engenho, já a gente andando na areia, aí tinha uma cabeça ali e eu não tenho, e um amigo olha, disse, olha a cabeça do Vicente pela orelha. Gente, eu fotografei dentro, fotografei dentro da casa, a capela, várias coisas. Paulo, em 2000 e qualquer coisa, o IFAM resolveu tombar esse engenho, que o Gilberto, espera aí, é Gilberto? Não, um Gilberto lá do Nordeste, não é? Eu estou querendo, que é o cara que estava com a Eneida e o Vicente na praia. era um grande estudioso, sentou e disse que era um dos engenhos mais perfeitos que ele conheceu. Poxa. O dono, quando ouve que está o negócio do 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 tombamento, passou o trator por cima do meu Deus do céu, estragou. Aí, então, depois eu me lembro que o IFAM aí de Belém entrou em contato com o Vicente e Vicente cedeu as fotos todas para o IFAM. Acabou virando o registro, não é? O registro do engenho. Poxa vida, Marina. É um negócio assim, isso é doloroso, não é? Aí tem outras coisas que a gente viavou lá para o interior. Tem aquela foto famosa que está na capa do Lundu, não é? Não, não está aí. Tia P. Tia P, isso. É Tia P. É a foto do Tia P. Fui eu que tirei aquela foto. Pois é. E foi muito engraçado aquilo, porque depois me deu um trabalho para copiar aquelas músicas. Paulo, você não faz ideia. Porque eu disse, a parte de percussão vai ser fácil. foi onde eu quebrei a cara. Que é muito difícil, porque eu pedia para eles tocarem sozinhos, e eles... Não, isso aí é documento de novo. Então, não está aí, não. Deve estar vendo essa amarela aí. Vê nessa amarela. É um envelope grande. Marcelo está procurando para mim ver se encontra. O Marcelo está garimpando aí. É. É. Eu não sei onde é que eu botei essas fotos. Outro dia, outro está embaixo, não sei. Está por aí. Não, mas não te preocupa, Marena. Vamos continuar. Depois a gente faz uma sessão que eu tive e eu vou procurar. Só para a gente rememorar essas imagens. Quando você visualizar essas fotos, a história vai pulular na tua cabeça. é. Não, e depois agora lembrei do negócio, eu ia atravessando assim, de repente, o caboclo que estava levando a gente segurou, me puxou para trás. Não é que passa uma cobra e ele acerta a cobra. Sério? Menina do céu. Era uma cobra venenosa. Eita, Marina. E eu tenho pavor, não é? Eu não conheço muita gente que seja chegada à cobra. Não, aí é documentação dos pianos, não é? Eu não sei onde é que está isso. Depois eu procuro. Marina, vem com calma, porque imagina o quanto de tesouro. Deve ter um monte de baú, entre aspas, com tesouro. Não, tem ali um armarinho que você não dá para ver. Um armarinho com quatro gavetas, cheio de coisa do Vicente. Marina, me diz uma coisa. Tem uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso em relação ao acervo do Vicente Salles. A gente sabe que tem uma parte que está sob o teu cuidado, que é o que está em Brasília, ou o que você tem em casa, aí no Rio de Janeiro, mas a parte significativa está no museu da UFPA. Como é que funcionou para esse acervo ficar no museu? Como é que foi esse processo? Geraldo Mártires. Eu tenho foto do Geraldo Mártires lá em casa, isso na década de 90, olhando o acervo e avaliando que realmente a universidade pagou. O pessoal diz que o Vicente doou ou não. A universidade pagou por esse acervo. Eu não me lembro quanto, não sei. E aí, depois, foi feito e o Vicente foi embalando as coisas para mandar para lá. Tudo. E aí veio, eu não sei, parece que foi um caminhão especial, uma coisa que eles levaram, o acervo todo. Foi por estrada. Olha... Aí, quando chega lá, logo depois, Vicente é nomeado diretor do museu. E aí ele organiza com a... Era... Com a Mirtes. Era a Minô. A Minô. A Minô. A Minô, que era a chefe lá. E a Mirthes junto, não é? Sim. E eles começam a organizar. Ele organizou tudo. É. Aí foi aí que ele levou. agora, acontece que foi parte do acervo, não foi inteiro, que tinha as coisas que ele trabalhava, que ele não mandou, né? E, aos poucos, eu estou descobrindo as coisas. E está lá em Brasília o acervo, porque o clima lá é melhor. Sim, sim. Aqui é muito úmido. Posteriormente, ele mandou muita coisa. Ah, depois, posteriormente, ele foi mandando coisa. doação. Aí foi doação que ele mandou depois. Inclusive, o acervo de música do... Era o médico paraense. Esqueci o nome dele. Ele mandou e tem uma confusão com esse acervo. Mas já conseguiram abrir. Quem levou foi o marido da Mirthes, como é o Nassar. Eu lembro bem do acervo. em 97, eu fui assistente do Bogé e aí eu trabalhava... O Vicente já tinha acabado de sair e tinha saído. Era o Geraldo já, né? Geraldo, exatamente. Mas ele transitava... Quando ele vinha a Belém, ele transitava direto por lá. E o acervo ainda estava naquela saleta lá no fundo do espaço, né? E aí, depois que foi passado para o porão, né? E aí, a Minô conseguiu com a equipe dela aprovar o projeto com... Acho que foi a Petrobras para comprar daqueles containers, né? Então, o acervo está resguardado, contra enchente, contra incêndio. Muito bonito lá. Tudo bem organizadinho, né? Inicialmente, aos cuidados da Minô e da equipe, né? Lembro da Rosa, da Nilma... A Rosa, né? E agora a Raquel que toma conta, né? Então, o acervo tem tesouros e mais tesouros ali. Eu me criei lendo os livros lá. Agora eu frequento menos, viu, Marena? Porque eu abri uma sucursal aqui na minha casa, porque os livros que eu lia lá e que eu mais gostava eu comprei. Então, eu já tenho na minha casa. Eu frequento menos por conta disso. Mas eu lembro que eles tinham que preparar um relatório porque sempre assim o museu sob ameaça, né? De não ser uma instituição de pesquisa. Eu lembro bem dessa conversa. Então, tudo aquilo que eu produzia eu dizia para a Minô. E aí a Minô eu entregava um exemplar, né? Para colocar em relatórios, uma coisa assim, né? E aí eu quis uma vez doar um livro meu, não lembro qual foi, para o acervo. Ela disse, não, Paulo, vai ficar aqui no acervo do museu, mas no acervo do Vicente Salles não pode entrar. Porque eu fazia alusão ao Vicente Salles e tal, ao meu trabalho no acervo, porque só quem pode inserir títulos no acervo do Vicente Salles é o próprio Vicente Salles a título de doação, né? Então, eu fiquei sabendo que ele alimentava o acervo o tempo inteiro por conta desse episódio. E eu continuei toda vez que eu vou à Belém que eu tenho uma coisa e eu levo lá. Pois é, então, tu herdaste esse poder de inserir títulos no acervo. E eu me dou bem com a Jussara, né? Não tenho... Eu gosto muito dela. Acho que ela é muito cortês comigo. Legal. Ela já está um bom tempo ali administrando o museu. Tem uma... Ela já viu a importância que é o acervo do Vicente, né? Sim, sim, sim. Antes, o acervo do Bojé também ficava lá, mas acabou indo para o curso de letras, para a pós-graduação em letras no campus da UFBA mesmo, né? E aí, mas o Vicente Salles não saia dali por nada desse mundo, né? Muito, muito bacana, Marina. Marina, o papo muito produtivo, muito... assim, até surpreendente alguns detalhes que tu contaste. E aí, a gente fica aqui à tua disposição. Se tu quiser te contar alguma coisa interessante que tenha te vindo assim à tua memória... Assim... Não lembro nada agora, não assim... Não, então bora fechar, Marina. Sim, né? Porque... Se eu lembrar, eu vou anotando e a gente faz outra sessão. Porque o que acontece... Aí eu te falo... Marina, o efeito da memória é muito bacana. Foi muita coisa que eu vivi com o Vicente. E conheci muita gente que hoje, eu olho para as pessoas, meu Deus, eu conheço essa pessoa, mas não sei o nome, não sei nem quem é. Então, é um problema para mim, porque eu ficava de lado, eu era, vamos dizer, olheira só, né? Eu não... Eu me sentia, porque eram pessoas que tinham uma conversa que não era meu ambiente, não era a coisa que aos poucos é que eu fui entrando dentro desse ambiente, principalmente no final da vida dele, né? Tanto que agora o... André Gabi me deu uma notícia maravilhosa com aquele livro dos Mercedários, né? Sim, sim. Ele descobriu que está tudo aqui no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, todo o acervo dos Mercedários. Conta, Marina, a história desse livro, porque é muito importante e acho que a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. O que aconteceu foi o seguinte, eu conheci o Ivo Cruz em 1962, na orquestra de câmara. explica que o Ivo Cruz era um maestro... É o maestro... Vou falar, Marcelo, deixa meu pensamento. O maestro Ivo Cruz em 1962, ele era muito jovem, eu também estava com... Nina não era nem profissional, que era uma orquestra de estudantes, e ele veio reger um concerto. E houve o programa e eu, como sempre, guardo todos os programas que eu participei. E aí mudamos para Brasília e, na década de início, já final de 80 para 90, não é? Não, 70 para 80. Ou foi 70 para 80? 70 para 80, o Ivo Cruz vai à Brasília dar um curso. E, infelizmente, nesse curso eu não fui selecionada para ser professora. Mas, quando eu digo Ivo Cruz, eu vou reatar. Ele mostrei, aí fui lá e me sentei atrás na orquestra dos alunos, lá para trás, e fiquei tocando. Quando deu o final do ensaio, eu levantei e falei Maestro, por favor. Era o maestro português importante lá, que era do teatro de Lisboa e do Porto. Era uma pessoa muito importante. Então, o pesquisador. e aí eu mostro o programa para ele. Ah, você estava lá, então vamos conversar. E chama a gente para tomar um café. E Vicente vai comigo. Os dois começam a conversar e entram na pesquisa, que ele estava pesquisando, a música do Rio de Janeiro na época de Dom João VI. E calhou Vicente com ele. Pô, esses dois, você já viu, não é? Ficaram conversando e depois, quando o Ivo Cruz foi para Portugal, eles trocavam correspondência. Eu tenho uma pasta de correspondência do Ivo Cruz. E um dia, o Ivo manda uma mensagem para ele que ele encontra um volume de música Canto Chão do Manuel Veiga, do Veiga. É o Manuel Veiga, não é? Mas não lembro. E está num sebo em Lisboa. Aí Vicente disse, eu quero esse livro. Aí o Ivo Cruz isolou o livro dentro do acervo e disse, esse livro é para mim. E ele tem, eu tenho a correspondência que deu o pasto aqui. Aqui, eu estou até com uma carta do Ivo Cruz falando a respeito desse livro. aqui a carta. Eita, Marina. Você quer que eu te mande ela por e-mail? Ah, eu te agradeço. Muito bacana. Ah, vou pedir para o Marcelo para fazer isso. E então, o que acontece? Vicente aí fala em Belém com a Secretaria de Cultura, fala com a Universidade, vários órgãos aí, ninguém se interessou pelo livro. o único que se interessou depois, né? Aí ninguém queria saber nada, nem coisa. Aí nós começamos a juntar dólar. O nosso parque salário foi, eu acho que foi 1.500 dólares o livro, na época. E a gente juntou e um dia tem o dinheiro para comprar o livro e meu cunhado, o irmão do Vicente, o José Jacauna, ia passar em Lisboa e fala com a gente, aí Marcelo estava indo para o Rio, leva esse dinheiro, vai no navio, que o meu cunhado era comandante de navio, entrega o dinheiro para ele, ele passa em Lisboa, compra e traz de volta e Marcelo leva para a gente em Brasília. e Odisseia. Isso demorou uns quase seis meses. Seis meses. Para fazer o percurso de navio. Ele era comandante de navio da Maria Mercante, né? Então, pegava, passava um tempo, acho que não chegou a seis meses, mas uns bons quatro meses demorou para ele voltar. Até ele voltar ao Brasil. Imagina, cruzar duas vezes o Atlântico, né? É. Aí recebeu o livro. E Vicente aí mostrou para o Par Loureiro. O Par Loureiro ficou algum tempo com esse livro lá, que ele ainda estava, era o Antigo Centuro, era outro nome na época. Eu acho que ele estava no, não, não era no IAP? Não, não foi no IAP, O IAP foi depois, né? Depois, foi na década de, isso foi por volta de 91, 92. 1900, deixa eu voltar para não dar confusão, né? Então, ele ficou para tentar escanear o livro, mas depois ele devolve o Vicente e disse, não vou escanear porque vai destruir o livro. Não tem como. Aí, Vicente guardou e o Jonas me ajuda a... Não, eu tenho documentação de tudo, Marcelo, do que eu estou falando. o Jonas, eu levo para Belém esse livro e vou lá no Museu da FPA embaixo, aquele fotógrafo deles, como é o nome que tem lá no museu? Não lembro o nome dele, Marina. Ele monta uma bancada para eu e o Jonas fotografar todo o livro. E eu vou lá uma manhã, passo a manhã inteira fotografando, todo ele. O Jonas montou tudo para mim, me mandou uma cópia que eu tenho guardado aqui e eu pedi para ele mandar uma cópia para o Massar e ele mandou. E então, o que ele faz? Manda o secretário neto Gilberto Chaves e o reitor, meu Deus, que era o... isso aí Vicente já tinha morrido. Eu não lembro agora o reitor. Maneschi. Era o Maneschi. Todos dois me escrevem uma carta, todos pedindo para eu entender faça, entregue o livro para Belém. E eu tinha com prova da família toda que Vicente queria que entregasse esse livro na Biblioteca Nacional. Mas, quando entregasse, tinha que fazer publicação nos jornais que houvesse uma... como é? Uma entrevista de jornal de filme. Isso, isso. Para saber que o livro estava lá. ele queria uma visibilidade nessa doação que ele pretendia fazer para uma segurança do próprio documento. Sim, 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 Marcelo. Ele queria que esse documento se perdesse no meio da burocracia que existe. Bom, com essa confusão toda, aí me dá o estalo. Eu vou olhar o livro que simplesmente ele tem o carimbo da Biblioteca Real de Portugal. Não, da Biblioteca Real do... Do Dom João VI. Tem o carimbo dele. Sim, sim. Entende? Então, esse livro deve ter sumido numa dessas viagens, alguém roubou e falou parar nesse sebo. Aí eu não sei. Então, tem toda a documentação da tramitação do Ivo Cruz com Vicente. que está tudo aqui nessa pasta guardado. Aí eu vou com a Rose Silveira falar com... E faço uma carta para o Gilberto Chaves. Não, o Chaves que era secretário de cultura, o Gilberto era do teatro. Era o... Paulo Chaves. Paulo Chaves e vou e entrego a carta com ele. Eu estava com a Rose. Ele olhou para mim e disse, Mariana, ele foi muito claro, você vai fazer o que Vicente quer, não o que estão querendo impor. Então, eu libero você dessa carta. Agora, com o Manesc, eu não consegui. Deixei a carta lá de resposta, explicando essa situação toda. porque ele não estava, estava viajando na época que eu fui lá. E deixei a carta assinada e tem a documentação toda guardada em algum canto aqui. Aí, esse livro agora está em Brasília, resguardado, por causa do clima. Sim, sim. Né? Nós resolvemos adiar essa doação até pelo ambiente político que nós temos hoje no Brasil, que eu acho muito incerto. Sim, Marcelo, é importante. E, enquanto eu tiver condições de resguardar esse livro, eu pretendo continuar com esse livro lá. Mas, em algum momento, esse livro vai para a Biblioteca Nacional como papai querido. Não sei que momento. Eu tenho que achar um momento que realmente seja oportuno e que eu tenha confiança em que esse livro não vai se perder. Ou simplesmente acabar num estoque, num depósito. Exatamente. Ficar num depósito ou mesmo alguém se apossar desse livro. De uma maneira... Agora, eu estou mais tranquila com o negócio do Gabi, que me disse que todo o acervo está no arquivo público aqui no Rio de Janeiro e também parece que tem vários volumes que ele fez, dez volumes de música que se cantava em Meleia. Puxa! Marina, e tu tiveres conhecimento de se existe um outro exemplar nesse conjunto que foi localizado? Existe um outro exemplar desse volume que vocês têm? Sim, existe um outro exemplar que o Gabi descobriu que está na Inglaterra na Inglaterra ou na Espanha, não me lembro exatamente. E existe um segundo volume dessa publicação. E esse segundo volume também existe um exemplar aqui no Brasil que está em uma biblioteca em São Paulo que eu não me lembro. É de uma universidade. Eu acho que é da... Não sei se é da USP. Eu tenho a impressão que é da USP. Não tenho certeza, não, mas eu sei que está no estado de São Paulo. que tem este segundo, mas não é este volume, é o segundo volume dessa obra. E que o André Gabi fez um trabalho em cima pedindo, porque estava muito difícil de pegar e foi escaneado pela própria sessão da biblioteca. O estado de conservação desse livro que está com a gente hoje, que o papai adquiriu, está em um estado muito superior a esse livro. E esse livro passou por restauração. Esse livro do... Não sei quem fez, deve ter sido um baita especialista, ele tem restaurações nesse livro. Em alguns lugares que a gente consegue, inclusive, observar a diferença um pouco da pigmentação da tinta. São restaurações que foram feitas muito bem feitas, como o profissional fez, não foi uma restauração realmente muito bem feita. Provavelmente, a encadernação, eu suponho que a encadernação desse livro já seja dessa restauração. e, pelo tipo de encadernação, não me parece que tenha sido uma coisa muito recente, não, uma encadernação relativamente antiga. Talvez da primeira metade do século XX. Gente, então, vocês não se classificam nem como livro raro, não é? É livro raríssimo, não é? Raríssimo. É. Gente... Agora, com essa notícia que nós recebemos, foi na realidade semana passada do Gabi, eu até levantei a possibilidade, quem sabe, não existe um outro exemplar desse livro no meio desse acervo que foi dos lecedários que hoje está no Arquivo Nacional. Segundo ele, foi sequestrado em 1794, no Rio de Janeiro. Eita... Gente... Foi quando o Pombal botou todo mundo para fora, não é? Pois é, não é? Olha, isso aí é... Se um ficcionista pega esse enredo e desenvolve uma narrativa impressionante, esse paradigma desse livro. É coisa de romance, gente. Que coisa, hein? Mas, olha... A história que nós sabemos do livro é essa. Estava num sebo em Portugal, em Lisboa, entende? E foi descoberto por esse maestro Ivo Cruz, entende? Que ele era um pesquisador muito influente lá em Portugal, entende? Eu me lembro que a primeira viagem internacional que nós fizemos, que o papai fez na vida... Nós passamos em Lisboa e encontramos com ele... Em princípio, a gente ia para a Itália, que eu estava casado na época com uma moça que viveu dez anos na Itália, ela é brasileira, descendência italiana, e viveu dez anos na Itália. Então, ela conhecia muito bem... Espera aí, ela é descendente do Carlos Gomes. Nada mais. Nada mais. É uma descendência um pouco afastada, assim. Mas é. Mas tem, né? O nome dela é Cláudia Gomes, Cláudia Grosso Couto. Entende? Ela é neta do... Iberê Gomes Grosso. Iberê Gomes Grosso, que foi um grande veloncelista. Um veloncelista no meio do século XX, foi talvez um dos mais importantes veloncelistas brasileiros, vivendo no Brasil. E era sobrinho-neto do Carlos Gomes. Mas é muita história e não sai da pauta, né, Marcelo? Aí a gente vai para Portugal. Mas nessa viagem, o papai queria conhecer Portugal. E eu me lembro que na época a Cláudia foi direto para a Itália, alguns dias antes. Depois nós fomos, eu fui com a mamãe em Portugal, fomos para Lisboa, inicialmente, passamos uma semana em Lisboa. Entende? E aí encontram os comuns. E aí reencontraram o maestro. Maestro. E lá encontramos o maestro. E ele leva a gente numa biblioteca que eu não lembro o nome. É a Biblioteca Nacional de Lisboa. De Lisboa. E leva a gente num lugar de obras raras. Nós entramos... Para! Eu tive na mão com livros de mais de 500 anos atrás. Eita! De música que ele mostrou. Eu não tinha nem coragem de pegar. ele folheava o negócio. Eu estava, assim, chocada. Estava abismada de ver aqueles livros grandes, assim, outros menores, de vários tamanhos. Não foi, Marcelo? Foi. Foi uma das coisas mais lindas. Eu guardo em casa. Até hoje eu tenho essa carteirinha, uma carteirinha de pesquisador dessa biblioteca. Para ter acesso. O pai entrou nessa sessão e precisou fazer um cadastro. Eu não sei onde é que está o meu. Eu ganhei, mamãe ganhei, naturalmente papai. Cada um ganhou uma carteirinha para poder entrar dentro dessa sessão, que é uma sessão restrita. Não é qualquer um que chega ali. São poucas pessoas que podem entrar. Só por causa da influência do... Agora, da influência do Ivo Luiz, nos levou a essa sessão. Tinham outras pessoas lá, outros pesquisadores, e ele nos levou a essa sessão. Para mim, foi assim. Eu tinha uns 30 anos na época. Tinha uns 30 anos na época. Eu hoje penso... Eu sabia que aquilo era uma coisa assim extraordinária. Hoje eu penso que é uma coisa assim altamente extraordinária. Hoje eu penso que é uma memória que eu tenho daqui. E esses livros raros, são todos raríssimos. Eu posso mandar uma foto. Olha, tem coisas que a gente vive que não sabe do valor no momento. No momento, exatamente. Marina e Marcelo, que eu sei da importância desse momento agora para a história. A gente está conversando, vocês estão falando coisas que não têm em lugar nenhum. Não existe registro em lugar nenhum, quase. Então, a gente está fazendo nesse momento a história. Espero que o pessoal em casa esteja acompanhando. Certamente, são as pessoas interessadas em arte, cultura, história. E, puxa, eu tenho noção plena do valor desse momento que a gente está vivendo aqui, Marcelo. Então, eu não vou depois ficar imaginando como você está imaginando agora. de não vivenciar a grandiosidade do momento lá. Não tinhas noção, na verdade. Eu só lembro aquela mesa ali e aqueles livros ali. Gente, não tem, não tem, é uma coisa assim, sabe? Você olhar aquela coisa antiga ali na tua mão, você vê aquelas partituras naquele estilo antigo de música que eu não sei ler ainda, que é muito especializado. gente, eu fiquei, sabe, embasbacada mesmo. Puxa! Na verdade, tocar, a gente não tocou em documento nenhum, mas pôde ver aqueles documentos todos, não como a gente vai nos grandes museus e vê muitas vezes esses documentos atrás de uma vidraça, atrás de uma caixa de vidro e tal, o que é muito interessante. Mas ali está a parte de sem vidro, sem nada e o próprio... E os folheando. Folheando e mostrando para a gente. Eita! Olha, o único museu que eu conheço é o Museu do Marajó. É aquele livro antigo que tem aqueles desenhos, sabe, aqueles desenhos que tem na beira da Parna? Gente, que coisa maravilhosa! Era uma verdadeira obra de arte aquilo ali. Olha, Marena, aqui no Marajó a gente tem o Museu do Marajó que o padre Giovanni Galo que construiu, e é feito exatamente para saciar esse desejo que a gente tem de segurar, de tocar na obra de arte. de tocar o objeto da esposa. Gente, ele não tinha um livro, esse padre Giovanni Galo? Ele tem um livro, eu acho que deve ter mais de um, mas o que eu conheço é o Marajó, A Ditadura das Águas, um livro maravilhoso, em que ele expõe, são espécies de crônicas, ele faz um retrato do Marajó, é muito interessante o livro. Eu tinha esse livro, emprestei para alguém, mas eu não empresto mais livro. As Águas do Marajó levaram. Isso é ótimo. Poxa, Marina, olha, gente, muito feliz com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa, eu acho que elucida muitas coisas em relação a... Justifica, né, Marina e Marcelo, o desejo em torno desse livro, né? E, assim, vamos torcer para tudo andar, as coisas se normalizarem e o desejo de ser realizado finalmente com segurança para o objeto, para não se perder uma obra tão importante, tão rara. Poxa vida. O destino final está programado para ser isso, mas eu preciso sentir que existe um momento oportuno que eu ainda não sinto esse momento. É, Marcelo, a gente vive um momento de muita incerteza em relação à arte, à cultura, à ciência, até à educação e, lamentavelmente, também em relação à saúde, né? É um momento, assim, muito estranho. 2020 é um ano completamente distinto, não tem como classificar, né? Não tem como classificar. Não tem, né, Marena? A última notícia que eu tive é que a esposa do Gustavo pegou a Covid. Hoje que eu tive. Gente, para quem não sabe, o Gustavo é o assessor da Marena, é o braço direito dela aí nesse trabalho de investigar e revisar, ajustar, avaliar, inclusive, né, Marena, o trabalho do Vicente Salles. Montar, a música, o tempo, foi ele que me ajudou a montar. sim, sim, sim. Eu tenho uma dívida com ele muito grande. Puxa. Gente, eu adorei o papo, né? A conversa é muito longa, a Marena já deve estar cansada, mas tenho certeza que a gente vai marcar outro momento. Não, estou começando a ficar rouca. Estou observando, tua voz já está ficando mais pesada. Marena, adorei o papo. Marcelo, muito grato, meu irmão. Numa próxima, o Marcelo se junta aí para aparecer também no visor, na terra. Vem cá, chega aqui, Marcelo. Vem cá, aparece, que ele fica só falando. Está aí, Marcelo, meu irmão. Meu filhão aqui. Pensava que eu carreguei esse homão no colo, assim. Pois é, Marena, apresenta o Marcelo para o povo, não é? É, Marcelo é um grande artista, não é para ser meu filho, não. É um grande artista, ele foi durante muitos anos chefe espala do naipe do Veloncelo do Teatro Municipal e agora, por questões políticas, ele abandonou o cargo, pediu demissão e está trabalhando, fazendo trabalho maravilhoso na Orquestra Petrobras Sinfônica, mas continua funcionário do Teatro Municipal até aposentar. Não quer mais saber daquelas políticas de... Você tem uma responsabilidade como chefe de naipe, não é? Sossego não tem preço, né, Marena? É. Marcelo, sossego, qualidade de vida não tem preço, né? Com certeza, com certeza. É isso, gente. E é isso aí. Marena, Marcelo, agradeço pela conversa, adorei, adorei, assim vocês terem partilhado comigo e agora com todo o povo que vai nos assistir essas informações, essas histórias. Marena, olha que conversa mais inusitada. A gente começou no Cemitério da Soledade, atravessou, Atlântico. Adorei. Quer dizer, a visagem do meu avó, aquela alma deu... Ah, peraí, tinha uma outra história do meu avô, lembrei agora. ir voltando para o ponto de partida, vamos? É. Ele estava voltando de noite, sozinho, de algum lugar, andando de bicicleta. E passou, não me lembro, ali na... na... É uma praça. Deixa eu ver só o meu nome da praça aqui. Peraí, onde é que está o papel? Largo da memória. Passando o largo da memória, tinha uma velha que estava pedindo dinheiro. Ele foi, pegou umas moedas, botou na mão dela, mas ele viu que era uma cara assim, parecia o esqueleto. Aí ele ficou apavorado, montou na bicicleta, saiu, quem ele olhou para trás, a velha tinha desaparecido. Eita! Mariana, ele tinha a chama para essas coisas. Para, droga! Isso está descrito no livro ali. Poxa, Mariana, eu vou ler com vontade esses anexos, porque eu li o livro, o miolo do livro. E eu te confesso muita atenção para os anexos, porque tem muito anexo. Tem anexo um, anexo dois, o anexo é uma memória, é uma história de Belém do final do século XIX e início do XX. Puxa! São memórias do meu... Ah, não, eu vou dar atenção para essa parte do livro, porque eu li só o miolo, porque geralmente o anexo ilustra alguma coisa que está no miolo, e eu não me dei atenção que eram realmente coisas paralelas, não eram coisas complementares. Depois de me falar, eu fui olhar e realmente é com esse outro perfil. Mas, Mariana, queria te agradecer pela conversa, pela tarde, tarde de domingo, de muito, muito papo, muito aprendizado, de partilha da tua memória, contando aí com o auxílio imprescindível da memória auxiliar do Marcelo. Marcelo, obrigado, meu irmão, muito grato mesmo. Eu vou... Valeu, Marcelo. Então, é isso. Beijão, Mariana, abração, Marcelo, pessoal de casa. Espero que tenham curtido, aproveitado, não esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, comentário. E aí, recadinho carinhoso para a Marena, porque a Marena é uma personalidade, gente, tem história na música desse país, o Marcelo também não fica atrás, aliás, a família inteira, né, a Mariana? A Mariana, né? E aí, é isso. Vamos tocar o barco, a gente se vê nos outros vídeos. Mariana, tu queres deixar um recadinho final? Eu quero mostrar só uma coisa para você, Marcelo, vai mexer no computador, espera aí. Vamos. Para você ver a parte dos manuscritos do Vicente, o que tem aqui embaixo. Eita! E isso aqui? Menina do céu! Parte! Marina! Pequena parte, porque a maior parte está em Brasília. Está em Brasília, né? Olha, gente, a Mariana, fuçando aí nesse arquivo, já achou pelo menos três livros, não foi, Mariana? Dois poemas que a gente fez um único volume dos poemas reunidos e o livro de contos, né? Que é o... Como é o nome mesmo? De Mosqueiro, né? É. Memórias... Ai, esqueci o nome. Está ali por cima, sei lá. Está ali. aqui. Isso, que é o chapéu virado. Memórias do chapéu virado, né? E são contos... Chapéu virado. Alguns contos remetem ao Rio de Janeiro e outros contos à Amazônia, ao Pará. E esse desenho é a praia do chapéu virado desenhada pela minha neta, filha do Marcelo. Olha só! Só tem artista na família, Marena. Mas é isso, gente. Marena, beijão imenso. Marcelo, abração, adorei. Tenho certeza que o pessoal em casa vai gostar. E aí a gente, de repente, marca um outro bate-papo para abordar uns outros assuntos. Vou adorar. Outros assuntos, exatamente. Legal, Marena. Tá ok. É isso, beijão, gente. Valeu! Beijão, Paulo. Tchau. Tchau.